Pelo seu olhar, o seu olhar, dá pra mim O seu bu, coração, a sua bu, coração Eu sei bem, pelo seu olhar, o seu olhar O olho brilha, a chata pinga, 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 pinga Eu fudi com ela, na mesa da cozinha Abro em sua casa todinha, olha só que engraçada Patricinha, tidinha, eu sei bem Pelo seu olhar, o seu olhar, dá pra mim O seu bu, coração, a sua bu, coração Eu sei bem, pelo seu olhar, o seu olhar O olho brilha, a chata pinga, 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 pinga Eu fudi com ela, na mesa da cozinha